Marcas de sangue ficaram no chão após um acidente de trânsito tipo choque registrado em Corras Novos envolvendo um caminhão de cor amarela e uma motocicleta Honda Bis. O acidente aconteceu por volta de 23 e 25 na rua Raudantas, próxima a creche Marilene Matias do bairro JK, nesta terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. O grupamento de trânsito da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para registrar o boletim de ocorrência de trânsito, o BOAT e o SAMU. Também foi acionado para prestar socorro à vítima, identificada como José Enéas Xavier Filho, que estava conduzindo sua Honda B125 de placa MYL8005. A motocicleta foi entregue a um primo da vítima. Ele foi encaminhado para o hospital, doutor Mariano Coelho, com escoriações. A princípio estava consciente e orientado, apesar de sentir muitas dores. Esse acidente foi presenciado por vários populares que estiveram no local, aguardando a presença da Polícia Rodoviária Estadual. Apoicleta foi encaminhada para a presença da Polícia Rodoviária Estadual. Apoicleta foi encaminhada para a presença da Polícia Rodoviária Estadual.